Nunca me deram oportunidade, então eu falei, cara, eu vou embora. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com o TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com o TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Mas assim, eu acho que Deus quer que eu siga realmente com a minha paixão como torcedor, e por isso eu não escondo isso de ninguém, demonstro, é algo natural, porque assim, durante vários anos eu sempre ouvi torcedores pedindo para eu voltar ao Botafogo, para trabalhar no Botafogo. E por mais que eu tenha investido na minha formação acadêmica, quando eu parei de jogar eu já era formado em educação física. Já tinha minha escolhinha de futebol. E mesmo com toda a experiência de formar jogadores durante esses 25 anos que eu tive minha escolhinha de futebol, passaram pela minha escolhinha jogadores como o Thiago Alcântara e o Rafinha Alcântara, que eram pequenos, foram pequenos alunos meus e tudo, e hoje brilham aí no futebol europeu. Todas as vezes que eu pedi uma oportunidade para trabalhar no clube, eu nunca fui atendido, nunca me deram uma oportunidade. Isso te machuca, Gonça, em relação a... Eu tenho uma frase comigo, que eu vejo muito isso na Europa, a valorização que os ídolos possuem. E aqui no Brasil, acho que não apenas o Botafogo, se você pega no geral, 90% dos clubes eles não valorizam os ex-jogadores, porque os ídolos são eternos, para eles trabalharem no clube. Se eles acham que o profissional não está tão preparado, dê uma preparação, incentive o profissional a estudar, incentive o profissional a entrar dentro daquela metodologia de trabalho que é pronta para trabalhar em algumas agremiações. E eu sinto muito falta disso no Botafogo. Eu não sinto só você, eu sinto o Sérgio Emanuel, que é seu grande amigo, que mora aí também nos Estados Unidos, que esteve aqui, aliás, abro e fecho parênteses, se você vier aqui no Brasil, é obrigação vir aqui, tá? Já está marcado, não tem como fugir. Quem vai te marcar sou eu dessa vez. E eu sinto falta disso no Botafogo, de você ter profissionais, como você que se preparou, o Sérgio Emanuel que se preparou, entre outros, que poderiam ajudar no Botafogo mostrando o quê? Gente, isso aqui é o Botafogo, ensinando o que é um Botafogo, numa transição do menino da base para o profissional, olha, você vai sofrer isso, você vai ter essa dificuldade, conhecer a história do nosso clube. Porque você, ô Gonçalves, é a história do Botafogo, a história viva do Botafogo. Você chegou a jogar uma Copa do Mundo por causa da camisa do Botafogo, por você ter sido uma referência dentro do Botafogo. E você ser um jogador que hoje está longe do clube, um ex-jogador que está longe do clube, como alguns outros, aliás, vários outros, isso me deixa um pouco chateado, eu tenho certeza que boa parte da torcida também, e ouvindo esse seu relato, me incomoda muito mais, entendeu? De você ter saído da maneira que saiu, não ter podido encerrar sua carreira no Botafogo, ter sido passado para trás por uma diretoria, e nunca ter tido a chance de mostrar se você poderia ou não trabalhar no clube, e a gente pega ali vários dirigentes que trabalharam, que não tinham isso aqui de capacidade, isso me incomoda demais, imagino como que te incomoda também, né? Não, essa é uma verdade, Thiago, porque depois que aconteceu essa situação, de eu ter perdido na justiça o que eu tinha direito, eu cheguei a conversar, lógico, né? Porque quando o jogador para de jogar, ele eleva muito durante a carreira dele, conforme o sucesso que ele tem ao longo da carreira, ele eleva muito o padrão de vida dele, é natural, passa a ganhar bons salários e tal, e o cara acaba aumentando realmente o padrão de vida dele. Mas depois que ele para de jogar, a tendência com o passar dos anos, mesmo que ele possa fazer investimentos, adquirir patrimônio, a tendência é o padrão de vida dele diminuir, é natural, porque você deixa de ganhar o salário que você ganhava e passa a não ter a mesma fonte de renda. São poucos os jogadores que conseguem desenvolver uma atividade profissional quando ele para de jogar e consiga manter, que permita ele manter o padrão de vida dele, né? Em outros negócios. Se a gente for comparar no Brasil, né? O salário de um médico, o salário de um profissional bem conceituável, está muito aquém do salário que os jogadores de futebol ganham. Claro que as proporções hoje em dia são muito acima da minha época, mas mesmo na minha época, os jogadores de ponta, como eu, de seleção brasileira, nós tínhamos salários superiores a grandes profissionais do mercado. E com o tempo, quer dizer, eu já era formado em educação física, mas você sabe quanto ganha um professor de educação física no Brasil, né? Muito, muito pouco. É, e apesar de eu ter minha escolinha de futebol funcionando na época, aquilo era, não vou te dizer que era um hobby, mas eu fazia aquilo para desenvolver o desejo, o dom que eu sempre tive de ensinar, ajudar os professores, formar professores de educação física, a dar oportunidade como treinadores da minha escolinha e a ajudar na formação da garotada, não só no desenvolvimento esportivo, mas também para a vida como ser humano. E eu conversei com todos os outros presidentes que assumiram o Botafogo, contando o que tinha acontecido comigo. Falei, olha, o Maurinei me pediu para eu ajudar, eu ajudei. Será que agora eu que estou precisando de ajuda, vocês não podem me ajudar? Ah, conversei com o Maurício Assunção, conversei com todos, mas nenhum deles quiser me ajudar. Nenhum deles quiseram me ajudar, porque, ah, pô, a gente não tem como te ajudar. Falei, ah, como não? Vocês sabem o que aconteceu? Só vocês, de repente, me dão a oportunidade de trabalhar no clube e me pagar o salário. Pronto. Vocês já estão devolvendo o que era meu de direito. Não, não estariam devolvendo, Gonçalves, eu discordo de você. É, estariam pagando o meu trabalho pessoal. Você estaria tendo a oportunidade de estar trabalhando, você não está pedindo nada de graça. Mas, de alguma forma, né, estariam ali retribuindo aquilo que eu acabei perdendo, que era meu de direito, eu acabei perdendo por aceitar, porque quando o Maurinei me pediu, pô, Gonçalves, ajuda o clube aí, não entra na justiça agora não, ano que vem você cobra. Se eu falasse, não, pô, eu vou exercer meus direitos, vou entrar agora na justiça e acabou. Pô, eu quero o que é meu e talvez eu tivesse conquistado aquilo que era meu de direito. Na época, se eu tivesse entrado certinho, não tivesse esperado passar. E eu não sei qual foi o erro que o meu advogado fez. Não estou aqui, não posso julgá-lo. Mas, depois disso, já que eu falei, pô, qual é o caminho para que eu possa ter a chance de, talvez, seguir trabalhando no futebol? Eu vou me preparar. E eu fiz dois MBA em gestão esportiva, 2011 e 2012. Fiz parte da primeira turma de gestores de futebol da FIFA, quando ela realizou a primeira turma junto com a Fundação Getúlio Vargas no Brasil, antes da Copa do Mundo de 2014, porque a minha ideia era poder contribuir e trabalhar para a organização da Copa, o Globo fez uma matéria onde ele colocou na primeira página de esporte o qual namora o ex-zagueiro Gonçalves para ser um dos executivos do qual na Copa do Mundo. E, mesmo assim, eu nunca fui considerado para poder ter a chance de trabalhar no Botafogo. Você acha que isso era um pouco de medo também, Gonçalves, de, por exemplo, ter um personagem do seu tamanho dentro do clube, talvez em um bom momento. Igual eu coloco sempre o que aconteceu com alguns jogadores. Um tem o seu peso histórico, que é o Gotardo, quando chega em 2014, pegando um pepino gigante. E um outro que não tem o seu peso histórico dentro do clube, que é o Túlio, o Túlio Lustosa, que é o Túlio Volante, que foi execrado no Botafogo de 2020, 2021. Você acha que existia um pouco disso? Ah, pô, vou trazer o Gonçalves aqui, o peso dele. Se ele faz um grande trabalho, aí entra na vaidade do ser humano, pô, a minha gestão vai ficar um pouco apagada, né? Porque o personagem vai ser o Gonçalves. Você acha que existia um pouco disso também, da vaidade de não quererem dividir os louros de uma provável vitória? Com certeza. Você falou tudo, né? Porque hoje em dia o cenário mudou, tá? Mas naquela época, a gestão do clube era feita pelos dirigentes estatutários, né? Dirigentes que, de certa forma, geriam o clube através da política. Pura e simplesmente, né? Como ainda são alguns clubes que não se tornaram sacos. E a gente acompanha o dia a dia desses clubes, as notícias, e a gente sabe como funciona. Mas, assim, a minha maior referência sempre foi a minha formação acadêmica. E a minha escolinha de futebol, ela começou a existir em 96, né? Que eu fiz para poder retribuir ao futebol aquilo que o futebol tinha me dado. O que o futebol tinha me dado? As conquistas até aquele momento. Eu tinha sido campeão no Botafogo, campeão no México. Antes eu fui campeão no Flamengo, apesar de não ter jogado no Flamengo, muitos jogos. Mas fiz parte do time que foi campeão brasileiro em 87, 89, estadual. Estadual não, é 88, Taça Guanabara, enfim. Mas eu queria fazer a escolinha porque, se eu não tivesse sido jogador de futebol, Thiago, eu ia ser, seguramente, treinador, professor de colégio de educação física. Essa sempre foi a minha área, né? Você ia trabalhar no meio de qualquer maneira, né? Exatamente. Eu ia estar envolvido com esporte. Porque eu fui um dos poucos jogadores de futebol na minha geração que conseguiu conciliar estudo e profissão, e jogar futebol. Eu entrei na minha universidade para cursar o primeiro período de educação física, na Castelo Branco. Em 1985, eu era júnior em dolaria, mas por ser federado à Federação do Rio, os jogadores tinham direito a uma bolsa de estudo, só que ninguém queria estudar. Todos os jogadores da minha época achavam que não dava para conciliar. Estudar e jogar futebol. Que o sonho era ser jogador de futebol para ter sucesso, ganhar dinheiro e mudar a realidade da família. E eu pensava diferente. Eu falava, olha, eu vou mudar a realidade da minha família jogando futebol ou não jogando futebol. Porque o estudo também, você consegue mudar a realidade de uma família através dos estudos. E eu tinha isso na minha mente muito claro. E eu consegui conciliar os estudos. Eu praticamente me formei em educação física com 23 anos. Só não colhei grau, viajei para o México. E quando eu voltei, em 96, depois de ter sido campeão brasileiro, eu ia uma vez por semana na Castelo Branco, lá em Realento, para poder finalizar o crédito que faltava para eu poder colar grau. E eu fiz isso em 96. E aí falei, agora, pô, cheguei à seleção brasileira, eu vou abrir a minha escolinha de futebol lá no meu bairro, em Tomás Coelho, no Engenho da Rainha, ali. Tinha um campinho lá e eu abri. E de vez em quando eu ia lá. Para ver a garotada, para conversar com a garotada. Para que eles pudessem ter uma referência e se motivarem a mudar a realidade deles também. Para que eles pudessem ver que eu tinha nascido e tinha sido criado ali, no Morro do Juramento, em Tomás Coelho. E estudava na escola pública no Engenho da Rainha. E que aquele menino saiu daquela área ali, daquela situação, e chegou onde chegou, na seleção brasileira, campeão brasileiro. E depois disso, eu nem imaginava jogar uma Copa do Mundo quando eu abri a minha escolinha de futebol e acabei realizando esse sonho. Ou seja, então eu aumentei a minha referência, que eu podia ser para a garotada, através da minha escolinha de futebol, para que eles mudassem a realidade de vida deles. E todo mundo sabia disso. Sempre souberam disso. O Botafogo sempre soube disso. E na base do clube, passaram durante esses últimos anos diversos gestores. E ninguém já mandei... Antes de eu vir para os Estados Unidos, eu mandei meu currículo várias vezes para o Botafogo para assumir a base como gerente de futebol da base. E nunca me deram oportunidade. Então eu falei, cara, eu vou embora. O Brasil não valoriza, não dá valor. Eu vou tentar a vida nos Estados Unidos. Deus falou no meu coração que eu vim para cá com a família, e eu vim, larguei tudo, vendi tudo no Brasil e vim para os Estados Unidos. Uma pena. Uma pena. A gente sabe que os planos são de Deus, Thiagão. Não adianta a gente querer forçar. Quando a gente não tem o reconhecimento, por mais que você tenha feito as coisas, e algumas pessoas reconhecem... Não algumas, Gonça. Milhões. Quatro milhões reconhecem. Quatro milhões reconhecem. Não são algumas. São quatro milhões que reconhecem tudo o que você fez pelo Botafogo. Quatro milhões. Você está marcado aqui, em todos nós, botafoguenses, e aqui também. E quem não te deu oportunidade são pessoas que, de repente, não colocam a cabeça no travesseiro e talvez não durmam bem. E eu tenho certeza que você deve ter os sonhos dos justos aí, morando onde você está morando. É o principal. Gonça, a gente tem mais... A gente não vai deixar de amar o futebol, né? A todos nós que trabalhamos com futebol. E eu prefiro pensar hoje que, apesar de... Isso é uma realidade, né? Eu estou falando aqui algo que aconteceu. E já que eu decidi me abrir aí com você, você perguntou. Eu estou me abrindo. Não tenho nada contra ninguém. Pelo contrário, com o Botafogo eu só tenho gratidão. E, inclusive, hoje em dia, porque, pô, estou tendo uma alegria, como não tenho há muitos anos, de poder estar vibrando com as conquistas, com as vitórias. E tenho muita confiança que nós vamos ser campeão brasileiro novamente. Mas, assim, eu prefiro achar que Deus tem os planos para as nossas vidas. E ele me trouxe para cá para não estar perto, né? E alimentando essa mágoa aí no Brasil, né? E aqui eu estou sempre me reinventando, buscando novas atividades, novas oportunidades. Portas se abrem, se fecham. Mas a gente vive o nosso propósito hoje em dia aqui. Amando o futebol, trabalhando o futebol. Ajudando as pessoas no futebol, ajudando ex-jogadores, ajudando a criançada na evolução do futebol aqui nos Estados Unidos. E certo de que Deus tem o melhor para a nossa vida. É só uma questão de chegar o momento, chegar o tempo. E a gente tem que seguir em frente. Com gratidão, que é o mais importante. Sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.